Agora vamos fazer nossa conexão com o Campo Grande, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe, inclusive, o grupo RCN de Comunicação. Hoje, converso com a Giovana Dalsaker. Bom dia, Giovana. Quais os destaques aí da capital? Bom dia, Israel. Bom dia também a todo mundo que nos acompanha, que acompanha vocês aí nesta quarta-feira. Olha, hoje nós estamos aguardando a chegada do presidente da República, Jair Bolsonaro, que vem aqui a maturidade para o lançamento de um radar do sistema do espaço aéreo brasileiro. O presidente deve desembarcar a qualquer momento. A aeronave da comitiva presidencial deve desembarcar no aeroporto internacional de Ponta Porã. Está chegada para as 11 horas, mas até o momento ainda não chegou, ainda desembarcou. E Bolsonaro, a aeronave da comitiva presidencial, deve deixar uma comitiva presidencial por volta das duas e meia da tarde. Já havia estado aqui no Grosso do Sul, em Corumbá, em agosto, no estado, e havia participado de uma inauguração de um radar igual ao que será lançado agora. O equipamento reforça o controle do tráfego aéreo e o principal tráfego de drogas na região lá de fronteira, já que potencializa a identificação de sonaves voando e deixando uma região de fronteira. Então, aguardamos a chegada do presidente da República. Vamos, então, aos dados. No avanço da pandemia, mais 725 pessoas foram confirmadas nas últimas 24 horas, e o estado totaliza, então, 335.411 confirmações desde o início da chegada da pandemia. Desse total, 842 pessoas estão hospitalizadas, sendo 366 em leitos clínicos e 476 em leitos de UTI. Infelizmente, mais 51 sul-matogrossenses foram vítimas da COVID-19 nas últimas 24 horas, e o estado totaliza, sim, 8.204 óbitos pela doença. Com relação à taxa de ocupação dos leitos de UTI-SUS, a macro-região aqui de Campo Grande tem 93% dos leitos ocupados, a Cuba tem 92%, a macro-região de Três Lagoas tem 89% da taxa de ocupação, dourados 86%, e o número de recuperados da COVID-19 aqui no estado é 313.398. Essas, então, são as informações aqui da capital, Israel. Obrigado, viu, Giovana Dalsak, pela sua participação, trazendo a informação aí, inclusive do estado, né, onde aguarda e ansioso aí para essas doses de contra a COVID-19. Uma ótima tarde de trabalho para você e, claro, para toda a equipe da CBN Campo Grande. Obrigado. 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 Obrigado.